Pela primeira vez eu sou o Depósito de Meias São Jorge, 40 anos no mercado, dá uma olhadinha nessa parede aqui, bom, forte é meia, atacado e varejo pra todo o Brasil nesses 40 anos, Carlos. 44 anos. 44 anos, olha que número bonito, olha, pra todo o Brasil, você tá assistindo aí, quer, é só ligar, eles vão despachar, vão distribuir, fazem todo o Brasil, conforma o cliente pedir. Bom, tem mais que meias, vamos falar também. Temos também, forte nosso é o lingerie também. Lingerie que é forte. Bom, temos linha praia também. Já que o verão tá chegando, né? Daqui a pouco ele tá aqui. Exato, já temos um complexo, linha praia, trazendo o cliente excelentes preços e eu tenho algumas ofertas aqui pra... Vamos mostrar então, ó. Vamos começar com essa linha, que é a linha de biquínis da Aquamundi. Exatamente. A partir de quanto, Carlos? Olha, nós temos aqui R$ 12,50. A partir de R$ 12,50, esse é o preço do varejo? Não, esse é o preço que eu estaria ofertando agora pra vocês. Do Shop Tour? Do Shop Tour, tá? E o preço, normalmente, dessas peças, nós temos a partir de R$ 17,00, R$ 8,00. Então tá. Então estamos promovendo... A partir de R$ 12,50. R$ 12,50. Então é o preço do atacadista já, é isso? Exatamente, é pra atender o povo mesmo, com preços especiais. Legal. Agora aqui, ó, cueca Zorba. Essa aqui dispensa comentários, todo mundo conhece. A partir de quanto? Olha, Zorba nós temos cueca, slip, seis cores, primeira qualidade, R$ 3,95. R$ 3,95. R$ 3,95. Vira pra cá, agora vamos pra mulherada lingerie, aqui da... essa é a Triumph, certo? É, a Triumph, tá trazendo pra nós aqui seis modelos, a todos os gostos, a partir de R$ 8,90. A partir de R$ 8,90 você leva R$ 3 e paga duas. Paga duas, exatamente. Legal. Agora aqui, ó, do Loren também lingerie, vou começar com o Sutiã aqui, ó. Tem Sutiã e tem calcinha. Temos uma variedade de Sutiã e fazemos tudo por R$ 7,90, a escolha do cliente. A calcinha e o Sutiã é o mesmo preço ou não? Não, a calcinha tem um preço melhor, a R$ 6,90. A calcinha é R$ 6,90? R$ 7,90 o Sutiã. E o Sutiã é R$ 7,90. Exato. Então vem pra cá, conversa com eles, tem sempre uma condição de pagamento especial, não tem coisa? Eu tenho um cheque, presidente da casa, queremos dividir três vezes, uma vez só, aceitando todos os cartões. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Sábados, das 8h até o meio-dia e meio. Rua 25 de Março, 485 e 680. Telefone 227-6277. Depósito de meia São Jorge. Vem, vem.